Vamos ao último item da pauta, o item de número 21, processo 48.500.1904.2014-51. Trata-se de declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Companhia Energética Sinop, das áreas de terra necessárias à implantação da usina hidrelétrica Sinop, localizada nos municípios de Cláudia e Itaúba, Estado do Mato Grosso. Diretor relator, o diretor José Júlio Rosa Júnior. Bom, senhores, é até estranho, né, numa reunião extraordinária, colocar uma dupe, mas aqui é um caso um pouco singular, e a empresa precisa realmente dessa declaração para que ele consiga dar prosseguimento numa área de empréstimo. É uma área bem pequena, mas isso parece que tem, ela relatou que o INES condicionou que ele tivesse esse ato para que continuasse na questão de liberação de recursos. Então, não seria justo ele deixar para janeiro, por isso que eu peço a compreensão dos senhores. Eu não vou fazer a leitura toda, porque o voto é bastante simples. Eu queria só que colocasse essa figura aqui, figura 1, para vocês terem a noção do tamanho da área, que é uma areazinha vermelha achureada. Então, é uma areazinha bastante pequena dentro do que já foi declarado. Tem duas resoluções já que nós emitimos, então vocês podem observar a 4683 e a 4683 2004, então é toda a área da usina, e daí é só um pedacinho a mais que precisou para uma área de empréstimo. Então, é basicamente isso, tá? Então, se me permitir, eu também vou passar direto aos dispositivos. Então, pelo exposto, considerando o que consta o processo, voto pela emissão de resolução autorizativa, na forma de minuto anexo, declarado de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Companhia Energética Sinop, área de terra com superfície total de 19 hectares, 13 ares e 12 centiares de propriedade particular, situada no município de Itaú, no estado de Mato Grosso, destinada à implantação do AHS Sinop. E, antes de terminar, eu gostaria, como é a nossa última reunião pública, desejar a todos um Feliz Natal e um próspero ano novo, que tenham todos muita paz e muita saúde nesse ano 2017. Obrigado. Vamos fechar só o item e depois eu deixo aberto, se quiserem fazer alguma consideração. Então, em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto, então, com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela missão de resolução autorizativa, na forma da minuto anexo, que declara de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Companhia Energética Sinop, a área de terra com superfície total de 19,13, 12 hectares, de propriedade particular situada no município de Itaúba, no estado de Mato Grosso, destinada à implantação da UHS Sinop. Bem, então, esse é o último item da nossa pauta extraordinária. Doutor Jurosa, não é só o seu item que é atípico, a própria reunião extraordinária é atípica, uma reunião extraordinária de quase nove horas, mas, enfim, tinha realmente assunto importante, necessário e acho que foi muito bom. Bem, alguém quer fazer alguma consideração a mais? Aproveitar o momento, assim como fez o diretor Jurosa, também, para desejar um Natal abençoado e um Natal iluminado, ao lado dos familiares, dos amigos, em um 2017 com muita energia e saúde para desfrutar das conquistas e das realizações que estão por vir aí no ano novo. Então, os nossos votos aí para todos que nos acompanham. Desculpa, só rapidamente também aqui. Queria, da mesma forma, desejar um Feliz Natal a todos, o ano 2017 promissor. Prestar uma homenagem aqui aos nossos jornalistas, que são da mídia, que têm nos acomprado. Eu faço no nome da jornalista Sueli, que é do Canal Energia, que é sempre uma audiência aqui muito firme, em todas as nossas reuniões. E, realmente, todos os demais jornalistas que nos acompanham aqui têm, realmente, sido muito profissionais em repercutir o que aqui tratamos, decidimos e o que nós comentamos. Nós, jornalistas especializados, que eu, particularmente, reconheço o brilhante trabalho que fazem. Gostaria também de desejar que, no ano de 2017, vamos dizer assim, que seja melhor do que o ano de 2016. Eu acho que essa questão, inclusive, de, enfim, buscar uma estabilidade institucional para o país, uma harmonia institucional melhor do que tivemos em 2016, e que os administradores públicos possam ser, também, mais cuidadosos com as suas responsabilidades. Eu acho que o país merece isso. Bem, se ninguém mais deseja fazer algum comentário, declaro, então, encerrada essa nossa reunião pública extraordinária da diretoria. E uma boa noite a todos. E uma boa noite.